Bom dia ouvintes, com as graças de Deus estamos de volta em mais um programa Silvério Silva, o Cartaz da Semana. Hoje é domingo 12 de fevereiro de 2012, tempo bom em Feira de Santana, lua minguante. São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, passamos a apresentar Destaques da Semana. Destaques da Semana. Acabou a greve da PM, a cidade volta à vida normal. Jornal italiano cita complô para matar o Papa Bento XVI. Policiais de 26 estados ameaçam entrar em greve. O jornalista Valdeque Filho foi demitido da TV Aratu por apoiar a greve dos PMs. Supremo Tribunal Federal decidiu que o homem que bater a mulher será processado, mesmo que a vítima não o denuncie. No Paraná, a polícia descobriu presos fazendo churrasco, tomando cerveja e banho de piscina dentro do presídio. O delegado foi exonerado. Motorista de 89 anos, ao ser abordado quando bateu o carro com outro, foi descoberto que ele dirigia sem carteira há 70 anos. Marido de 20 anos diz que a esposa dele, de 86 anos, é mais de que divina na cama. Acredite se quiser. É sim. Vem você com é sim. Eu quero parabenizar aos policiais que finalmente deram fim nesta greve e que voltaram às suas atividades. Que todos sejam bem-vindos no reinício dos seus trabalhos na segurança, em prol da segurança da nossa população. Jornal Massa, que diz o seguinte, mulher detona os baianos. Preconceito, não é? A amazonense Silva Fernandes provocou polêmica e revolta ao comentar no Facebook sobre os baianos e a greve da PM. A internauta diz que a Bahia deveria ser dinamitada e devolvida à África. Silvia afirma que é moradora de São Paulo. Bom, Cabaceira, qual é o seu ponto de vista sobre essa publicação desta mulher? Bom, eu acredito que ela está erradíssima. Isso aí é um processo de discriminação, preconceito. E ela estava nervosa porque na mídia, infelizmente foi necessário a mídia mostrar o que estava acontecendo na Bahia, que era um problema de segurança, um problema nacional. Ela ficou indignada pela televisão, que só mostrava a Bahia. E ela ficou zangada e comentou sobre os cantores da Bahia do passado, da composição do presente, e mandou dinamitar e mandar o restante para a África. Eu achei isso aí errado, inclusive tem na imprensa dizendo que a OB já acionou ela, o esposo dela, o marido está indignado e não sei o que vai, não sei. Igual você, não sei mais nada. E o que você recomenda então aos blogueiros? Eu recomendo que tenha bastante cuidado, atenção com o que escreve, com o que posta lá, vídeos, fotos. Tenha cuidado, atenção, porque pode ser uma coisa simples, pode ser uma simples brincadeira, sem intuito, mas pode gerar um resultado devastador, até que em rede nacional, que o Facebook agora é uma grande ferramenta da internet, que está no mundo todo. Você tira uma foto no Japão, chega no Brasil, em questão de segundos, ou vice-versa. Então as pessoas devem ter cuidado, os adolescentes, não mostrar sua casa, suas fotos, ter atenção de não mostrar sua garagem à frente de sua casa, porque o pessoal também, o pessoal que quer o mal também, está lá no Facebook também. Pedófilos e etc. Ok, muito boa recomendação aqui do Cabaceira, muito boa recomendação para os senhores blogueiros. Sigam-os. Muito bem. E ainda falando sobre internet, sobre Facebook, nos Estados Unidos, um crime chocou a população e mostra como as redes sociais podem ser perigosas quando usadas por pessoas descontroladas. Um pai, um homem de 60 anos, assassinou um casal, só porque ambos deletaram sua filha da lista de amigos do Facebook. E ele tentando colaborar, acabou assassinando essas duas pessoas, esse casal, esse homem de 60 anos, simplesmente porque essas pessoas excluíram a filha dela do rol de amigos. Agora, na sua opinião, você considera a virgindade importante para o povo do Distrito Federal? E aqui na Bahia, o que acham os baianos? Para os baianos, 23% não, não considera a virgindade importante. E 77% sim. Observando bem, você vê que o Rio de Janeiro e a Bahia são os mais exigentes. Na sua opinião, Paulo Silva, sua opinião, Jean Michel, na sua opinião. Eu acho importante. Sim. Para você, sim, é importante. Para você, Paulo. Não. Para você, segundo. Não. Para você, o cabaceiro. Não. Eu vou com o grupo aí, não. Nunca. Eu acredito que a gente tem que vincular algumas situações. No certo sentido, se as mulheres não tiverem uma iniciação sexual tão precoce, e a questão da virgindade passa pelo momento da iniciação, do tempo da iniciação sexual, eu acho que está se tornando muito precoce hoje aqui no Nordeste. Não é? Muito precoce. Eu acredito que ela é importante dentro dessa perspectiva. Uma mulher que tem maior de idade, 18 anos, 19, 20 anos de idade, que já sabe escolher o seu caminho e fazer suas opções, que já tem um determinado nível de educação, um determinado nível de informação, eu não vejo grande importância em ser vigia ou não ser vigia. Não é? Ok. Mas acredito que essa propaganda, de certo modo até, essa coisa de tornar glamuroso não ser virgem, coloca o público feminino em risco. Não é? Principalmente adolescentes. Não é? Portanto, a minha resposta fica condicionada à questão da iniciação sexual. Ok. Para mim, depende de formação, de educação e de consciência, uma certa consciência. Não pode ser apenas uma opção, assim, pura e simplesmente prazerosa. Sua opinião, presidente Carlos Lacerda? Bom, eu vou juntamente com o grupo. Eu não acho importante. É claro, a mulher, ela tem que tomar os cuidados, se prevenir em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Enquanto a você, Silvério, a sua resposta, você acha importante ou você não acha importante? Se eu acho importante ou não importante. Exatamente. A mulher casar virgem. É, eu acho importante. Conservador. É relativo, como disse aqui o doutor Desir, mas, sinceramente, não é? Conservador. Jóio, seu cantor. Eu acho que casar virgem não é tão importante. Agora, a questão da virgindade é importante até para a deformação do indivíduo em si. Você casou virgem? Eu acho que não. Não tem certeza, não. Você não tem nem certeza. Engraçado que ele não sabe, não é? Não sabe. Essa foi de tirar o chapéu. Essa foi de tirar o chapéu.